Com o aplicativo 90RJ, você conseguirá solicitar a ajuda da Polícia Militar em poucos segundos. Basta clicar em Chamar aqui, selecionar qual é a sua emergência, informar quem é a vítima, informar os riscos da ocorrência e compartilhar a sua localização. Com o aplicativo 90RJ, você tem três grandes vantagens. A primeira delas é que você é atendido mais rápido, pois não é necessário passar pela fase do atendimento telefônico. A segunda vantagem, nós conseguimos localizar você com maior precisão, já que você consegue compartilhar com a Polícia Militar a sua localização exata. A terceira delas, nós conseguimos priorizar o seu atendimento em caso de risco de vida. Você poderá informar com a Polícia Militar se alguém corre risco de vida ou se alguém é armado no local, preservando a vida sua e da Polícia Militar.